Voltando agora e vamos direto pra Brasília conversar com a repórter Luciana Verdolim pra saber mais sobre essa reunião do presidente Lula, esse encontro com reitores aí de várias universidades do país. O que você pode destacar desse encontro pra gente, Lu? Olha, são mais de 100 reitores, reitores e também representantes dos institutos federais de educação. O presidente Lula voltou a prometer que vai pelo menos ter um encontro anual com os reitores. Prometeu que as universidades voltarão a ser prioridade no país e disse inclusive que é preciso ouvir as reivindicações. Não sinalizou com nenhum recurso, com nenhuma resposta às reivindicações que foram feitas aqui no Palácio do Planalto. Mas deixou muito claro a importância das universidades, a importância do ensino superior. A gente tem a declaração do presidente Lula. Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos quatro anos. E eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. O presidente da Andifes, Ricardo Fonseca, fez questão de lembrar, colocar o posicionamento dele, que as universidades, elas precisam de mais apoio, mais dinheiro. E estão de olho também na necessidade da melhoria, inclusive da educação básica. A gente tem a declaração dele. Queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil, seja na área do meio ambiente, da energia limpa, da reindustrialização, seja na área da educação, dos demais níveis de educação, para enfim buscar acabar com essa dualidade entre a educação superior e os demais níveis de ensino, porque as universidades entendem que a educação básica e os outros níveis de educação também são assuntos nossos. Mas para tudo isso, naturalmente, simplesmente precisamos de condições, de meios. O governo admite que faltam vagas nas universidades federais, tem um problema grande também da evasão de estudantes, não só das universidades públicas, mas também das universidades particulares. E o presidente Lula lembrou que há um número grande de estudantes, pessoas recém-formadas, que estão com dívida ainda de financiamentos estudantis. Ele disse que não é uma preocupação dele nesse momento, que tem muito mais devedores, que devem muito mais recursos, que no caso dos estudantes, ele acredita que quando arrumarem um emprego, a partir da formatura, assim que eles arrumarem um emprego, a expectativa é de que eles quitem as suas dívidas aqui com o Ministério da Educação.